Alô galera, eu sou a Ingrid Guimarães e eu tô aqui pra responder umas perguntinhas. O que mais me dá prazer nesse trabalho é fazer uma brincadeira com o meu próprio universo. Tô fazendo uma mulher que eu não sou, exibida, que se acha que tem uma estima acima do bem e do mal, que pega todo mundo sem nenhum preconceito, que se acha a mulher mais linda, maravilhosa e poderosa do mundo. É muito bom brincar com o estereótipo da minha profissão. Tô me divertindo, tô tendo que malhar, tô tendo que comer alface, tô tendo que comer alface, mas tá valendo a pena. Malhei muitas divas. Uma das divas que eu me inspirei foi a Mariah Carey. Conversei com a Susana Vieira, conversei com a Cláudia Raia aqui. A Cláudia Raia, eu acho que ela toma um cafezinho de salto. Conversei com várias mulheres que eu considero divas e vi muitos vídeos de divas gringas. Mulheres que estão há muito tempo aí fazendo sucesso e não saem do salto nunca. Foi muito divertido. Os primeiros capítulos são com alientes. É sexo no barco. Eles têm uma relação tórrida no início da novela. Ela é bem diferente de mim. Ela é bem diferente de mim. Mas é bom ser diferente. Porque quando a gente faz um personagem muito diferente da gente, ele traz pra gente algo que a gente às vezes tá precisando no momento. Eu acho muito bacana esse tema da novela, de falar sobre os livros. Nada sobre os livros. O livro não acaba a bateria, não tem que recarregar. É muito legal falar como o mercado editorial tá mudando por causa dos eletrônicos. E a paixão que as pessoas têm pelo papel, pelo livro, pelas grandes e lindas histórias. Minha filha lá em casa é uma negociação. Quer ir pro iPad tem que ler antes. E agora ela foi pro acampamento e não tinha eletrônica. Ela falou, mãe, eu li um livro inteiro. É muito legal mesmo. Eu acho que nada substitui o papel. Nada. Tô caminhando para os 50 anos, por incrível que pareça, caminhando. Eu tenho pensado muito nisso, assim. O que vale a pena de verdade na vida? Vale a pena se perder por bobagens, fofocas, pequenos estresse? Não vale. Essa novela diz muito sobre as coisas simples e essenciais da vida. O que vale a pena? Pensa aí o que vale a pena.